Aqui vão 5 dicas para você otimizar o desempenho do seu PC Gamer. Salve gamers Luquitas aqui, e muita gente já sofreu com desempenho baixo no seu Windows, principalmente no seu PC Gamer. E hoje eu vou trazer algumas dicas que valem muito a pena você colocar em prática, agora vamos lá. Para a nossa primeira dica, a gente vai falar sobre o Windows Update. O Windows Update é basicamente um sistema do próprio Windows, né, que atualiza totalmente o seu sistema para que não tenha nenhum tipo de problemas e também evite invasões aí no seu sistema. O problema é que quando ele resolve atualizar, você muito provavelmente nem pediu para isso acontecer e quando você tenta usar o sistema enquanto isso acontece, ele fica muito, muito lento. E a minha recomendação é que você sempre deixe na última atualização para não ter problemas com isso e desative essa configuração de atualização automática. E depois de um tempinho, quando você tiver um tempo, não estiver jogando, aí você sim vai lá, clica, dá uma procurada nas atualizações e atualiza tudo de uma vez antes de sair jogando. Para a nossa segunda dica, invista em RAM e SSD. Tá, mas como assim investir em uma RAM e um SSD? Bom, galera, a gente sabe que hoje em dia vários jogos acabam nem mais rodando no HD ou tem uma certa dificuldade. Então eu recomendo que você pegue um SSD, porque além de deixar o sistema bem mais rápido, os seus games vão se sair muito melhor rodando dentro de um SSD. Já na questão de memória RAM, eu vejo muito de vocês colocando aqui nos comentários porque vocês não obtêm o mesmo tanto de FPS e performance que eu utilizo aqui nos meus vídeos. E principalmente para quem utiliza AMD, é justamente o Dual Channel. Então você precisa ter duas memórias rodando ali no seu PC para ele funcionar com esse Dual Channel e o desempenho ficar muito melhor, tá galera? Isso sim faz uma diferença absurda, tanto para o desempenho do seu sistema, para os seus games e para tudo que você for fazer. Então, por exemplo, se você tem duas memórias de 16GB, totalizando 32GB ou duas de 8GB, totalizando 16GB, até mesmo duas de 4GB, totalizando 8GB é o ideal. Agora, se você tem apenas uma de 4GB, uma de 8GB ou uma de 16GB, recomendo que você coloque mais uma, pelo menos na mesma marca, sabe? Na mesma frequência, na real, para você colocar em Dual Channel. Então, para simplificar, coloca mais um Paint aí de 4GB ou 8GB ou até mesmo 16GB para funcionar em Dual Channel. E olha, a terceira dica é uma das coisas que eu já mostro há muito tempo aqui no canal, que é o Game Mode. Em muitos sistemas, eu colocava antigamente o Game Mode desativado, mas hoje em dia, principalmente no Windows 11 e no Windows 10, vale a pena muito você ativar esse Game Mode, até porque se você não ativar, muitos jogos que provavelmente utilizariam um pouco desse recurso não vão utilizar e vão acabar perdendo um pouco de performance. E não é o que a gente quer, certo? Então, eu sempre recomendo que você deixe esse recurso ativado, porque se no máximo ele não utilizar, ele não vai te atrapalhar. E se ele for utilizar, vai te ajudar e muito. E uma coisa que eu sempre faço juntamente com essa configuração do Game Mode é priorização de GPU, tá? Então, eu sempre vou aqui no meu Windows, escrevo lá priorizar GPU, e aí sim a gente tem uma configuração que vai priorizar o GPU, no caso, a sua placa de vídeo, em determinado aplicativo. Então, se você usar para render, para jogo, qualquer que seja o aplicativo, você consegue fazer essa configuração, tá bom? Meio que você coloca o que você quer da sua placa de vídeo para tal aplicativo. Então, se você não está sentindo uma performance muito boa nos seus games, por exemplo, em renderização, você vai nessa configuração, ativa essa priorização deste GPU, escolhe o aplicativo, ele vai extrair ao máximo da sua placa de vídeo, tá? Para utilizar naquele programa que você escolheu. Galera, se você está curtindo esse vídeo, já dropa o seu like e se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante. E me deixe aí nos comentários, você já atualizou os seus drivers de vídeo hoje? Nossa quarta dica é sobre aquecimento. Pois é, galera, muita gente nem liga para isso, acaba deixando o PC lá um, dois anos sem limpar, e galera, isso é muito perigoso, principalmente se você usa bastante o seu computador, se é a região que você mora um pouco mais quente, tá bom? Por exemplo, no lugar que eu estou aqui é um pouco quente. Mesmo assim com o ar-condicionado, tá? Eu sempre faço a limpeza, a troca de pasta térmica e até mesmo eu coloco um coolerzinho aí, um ar cooler, pelo menos um water cooler, tá? No meu PC para ele não ter tanto problema de aquecimento. E sim, para quem não sabe, o aquecimento implica bastante para a gente perder um pouco de FPS e até mesmo desempenho no nosso PC. Se o nosso PC está aquecendo bastante enquanto você usa, enquanto você joga, enquanto você usa, muitas chances de você estar com problemas aí de desempenho. E a resolução para isso é até que bem simples, tá? É você trocando a pasta térmica, ver se o seu cooler está certinho, né? Abre o programa de temperatura. Se você quiser saber como medir as temperaturas do seu computador, do seu game enquanto você joga, link aqui nos cards, tá? Eu uso o aplicativo MSI Afterburner, que é muito, muito bom para isso. Então fica aqui a minha recomendação de pelo menos uns seis meses a um ano você trocar a pasta térmica, dar uma olhadinha se o seu cooler está funcionando bem, e se você não precisa de um watercooler. Isso é importante. Nossa quinta e última dica é a formatação do seu sistema. E sim, galera, isso é importantíssimo, até porque tem muita gente que usa o sistema aí, coloca para formatar por cima do sistema antigo, então toma muito cuidado, tá? A formatação certa vale muito a pena, né? Depois que você formatou também o seu PC, tem que instalar todos os drivers direto da fabricante, da placa de vídeo também, beleza? Muitas vezes acontece de você acabar de formatar o seu PC, instalar um driver errado, e isso acabar tirando totalmente o desempenho do seu PC, beleza? Então a minha dica aqui é que você formate o seu PC, instale todos os drivers certinho, deixe tudo atualizadinho antes de instalar um jogo e sair jogando. E galera, tem uma dica boa, não esquece, se você quiser aumentar o FPS do seu game, estou deixando um link aqui nos cards de um vídeo que a gente fez, ensinando a aumentar o FPS de alguns determinados jogos, beleza? É uma maneira muito simples, fácil, eu acho que vocês vão curtir. Então clica aqui, não vai perder. Bom, galera, é isso. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima e falou!